O Brasil deve produzir mais de 265 milhões de toneladas de grãos neste ano. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. As estimativas para a safra 2021-2022 apontam para um crescimento superior a 10 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior. A produção de grãos na safra atual deve chegar a 265 milhões e 700 mil toneladas. O levantamento feito pela Conab aponta ainda para um aumento de 4,3% na área a ser plantada, 3 milhões de hectares a mais em relação à safra anterior, com destaque para o aumento da área plantada de soja e de milho. Apesar da expectativa de aumento na colheita, houve perda na produção de 0,9% sobre a última estimativa, divulgada em janeiro deste ano. A queda é reflexo da estiagem que afetou principalmente os estados da região sul do país e o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Há uma perda de 2,7 milhões de toneladas na safra da soja, ainda decorrente da forte estiagem nos estados da região sul do país e no centro-sul de Mato Grosso do Sul. Além disso, também é importante nós falarmos que houve uma redução de 217,1 mil toneladas na safra de arroz, em decorrência à falta de água para irrigação e das altas temperaturas, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. O conflito entre Ucrânia e Rússia também foi tema da apresentação da Conab. Em 2021, 22% dos fertilizantes usados no Brasil vieram da Rússia. O insumo tem forte peso sobre os custos variáveis de produção de soja, milho e trigo. Mas, pelo menos a curto prazo, o país não deve ser impactado pela disputa do outro lado do Atlântico. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou o papel da nova Conab no levantamento de dados para subsidiar a política agrícola do país. Estamos aí criando um novo núcleo de estatística para dar um melhor tratamento e uma qualificação para esses dados. Obrigado. 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 Obrigado.